A partir de agora, você vai assistir a um curso sobre excludentes e concursos de crimes com o professor Léo Paixão. Durante as cinco aulas, o professor de Direito Penal vai falar sobre o fato típico, o intercrímenes, a ilicitude e a culpabilidade. Assista a aula dois. Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos à aula dois sobre crimes, suas excludentes e depois vamos falar também de concurso de crimes, mas não poderia deixar de registrar aqui uma rápida revisão sobre a aula um. Afinal de contas, sempre falo para os meus alunos, sem revisão não há aprovação, sem revisão não há salvação, sua memória não é exatamente um HD e você precisa dizer para ela o que você precisa lembrar. E a melhor forma é revisando. Por isso, vem cá comigo. Na aula um, nós exploramos a primeira parte do fato típico, que é a conduta. A conduta que pode ser omissiva, ela pode ser comissiva, mas mais importante ali foi saber que a conduta, ou ela é dolosa, ou ela é culposa. O requisito da vontade e da consciência em relação ao dolo e os requisitos da tipicidade, previsibilidade, vontade na conduta, involuntariedade no resultado e a ofensa ao dever objetivo de cuidado. Isso caracteriza a culpa. Mas também falamos do erro de tipo, a principal excludente que as bancas adoram, que é o erro de tipo essencial. Porque descaracteriza o dolo e só aplicaria a título de culpa se houvesse previsão legal. Mas não ouvendo, excluindo a culpa, a tipicidade do fato. O seu cliente ali, aquele agente, seria absolvido. No finalzinho também falamos sobre nexo de causalidade, as concausas absolutamente independentes, onde temos duas situações que não tem nada a ver com a outra, ou as concausas relativamente independentes, em que as causas, ela tem uma relação com a outra, mas aí eu preciso definir qual que realmente causou o resultado, para saber o que eu aplico ali ao agente que está sendo acusado. Por fim, falamos da tipicidade. A tipicidade que pode ser formal, que é apenas o fato de que a sua conduta, aquilo que você fez, de fato está descrito na lei. Então isso é a tipicidade formal. Formal de formação, solenidade, sobre lei, sobre lei. Mas quando eu falo de tipicidade material, é porque de fato houve ali uma lesão ao bem jurídico do seu lado. Isso em homenagem ao princípio da ofensividade, um dos pilares do direito penal. Então eu espero que vocês tenham curtido a aula 1, porque na aula 2 eu vou voltar para a conduta, mas para falar outra coisa diferente. Mas, Léo, você não vai falar das ilicitudes, da antijuridicidade? Isso será na aula 3. Porque na aula 2 eu preciso trabalhar com vocês uma temática extremamente importante, seja para concurso, seja para vida prática, seja para advocacia, seja para qualquer âmbito, que é a temática intercriminis, ou caminho percorrido pelo criminoso. Você já deve ter ouvido falar isso inúmeras vezes, mas assim como muitos confundem aqueles três crimes contra a honra, muitos confundem os três principais institutos dos benefícios penais do intercriminis, que é o arrependimento eficaz, desistência voluntária e o arrependimento posterior. Só que para você entender a dinâmica e a aplicabilidade desses três institutos, que são benefícios penais, a título de política criminal e tudo mais, nós precisamos entender um pouquinho antes e entender o seguinte, qual é o caminho percorrido por todo criminoso? Veja, quando uma pessoa quer praticar um crime, primeiro ele cogita. Cogitar tem a ver com pensamento. Eu penso que quero matar, eu penso que quero roubar, eu penso que quero estuprar, eu penso que quero, enfim, isso é pensamento. E o direito penal não pune pensamento, senhoras e senhores. Léo, e nem se eu provar que a lei da atração existe, ah, eu pensei, pensei em matar alguém, aquela pessoa foi lá e morreu. Isso não existe. Porque o direito penal, ele não ultrapassa os limites do fato concreto. Ele não chega ao teu pensamento. Então, cogitação é só isso. Eu cogitei. Mas eu cogitei com muita intensidade, por meses, por anos. Cada detalhe não se pune. Mas tudo começa na cogitação. Porque eu só preparo aquilo que eu pensei. E aí vem a segunda fase, né? Que é a preparação. Léo, a preparação. Já posso ser punido? Vamos imaginar que eu quero matar uma pessoa, eu quero matar uma pessoa com uma faca. Aí eu tô na loja, tô lá no comerciozinho lá da esquina, comprando uma faca, uma faca de cozinha. Um policial me viu comprando a faca. Ele já pode me empreender em flagrante? Em tese, não. Em tese, não. Porque o policial tá vendo o quê? Você comprando uma faca no comércio. Você não tá ali portando, né? Uma arma branca no meio da rua. Não. Nem contravenção penal, nem nada. É diferente. Se você estiver comprando ali de forma ilegal, uma arma de fogo. Porque aí já não tem nada a ver com o homicídio que você cogitou e tá se preparando. Tem a ver com a arma. Esquece o homicídio. Então, em regra, cogitação... Aliás, em regra não. Cogitação nunca se pune. Preparação, em regra, não se pune. A não ser que por si só caracteriza um crime autônomo e independente. Por si só. Por si só. Beleza? Como, por exemplo, tem crimes de petrecho. Vocês sabem disso, né? Quando começa a falar lá dos crimes de falso, algo do tipo. Ah, eu quero cometer um estelionato. Pra isso aqui eu tô criando uma máquina pra falsificar nota, documento, tal, tal, tal. E você foi pego ali mexendo naquela máquina dos petrechos. Nesse caso, esquece o estelionato. Que é o crime fim. De maneira autônoma e independente, você já está praticando de fato um crime. Então, nesse caso, a preparação é punida, mas não pela preparação. Mas porque é um crime autônomo por si só. Mas a terceira fase é quando começa a ficar interessante para a aula de hoje. Pelo seguinte. Não sei se você tá assistindo, né? Esta aula aqui pelo YouTube, pela TV. Mas eu queria que você sentasse, pegasse um papel e uma caneta e trabalhasse junto comigo o que eu vou falar agora. E você colocasse numa linha do tempo. A palavra cogitação, a palavra preparação e, em seguida, a palavra execução. Mas quando chega na palavra execução, você vai puxar várias setinhas. Porque depois que o agente inicia a execução, iniciou a execução, muitas coisas podem acontecer. Que não apenas a consumação. É claro que aquele indivíduo busca o quê? A consumação. Ele cogitou o quê? A consumação. Ele se preparou para o quê? Para a consumação. E ele começou a executar para alcançar a consumação. Então, o cara que comprou uma arma, comprou uma faca para matar uma pessoa, atingiu o coração dela, várias facadas no coração, olhou para a vítima, a vítima está sem respirar, consumou. Vai responder pelo crime de homicídio doloso. Se foi simples, né? De 6 a 20. Se foi qualificado de 12 a 30. E vida processual que segue. Consumação é isso. Mas existem outras variáveis. Depois da execução, além da consumação, pode acontecer, anota, consumação, você já anotou, né? Tentativa, tentativa, e eu já já volto nesse ponto. Pode acontecer uma desistência voluntária. Pode acontecer um arrependimento eficaz. E tem mais uma, que é o crime impossível. Vem cá comigo. Vamos falar só da tentativa? Então, deixa anotado que a tentativa é uma opção após o início da execução. Léo, o que é a execução? É o início para que eu consiga efetivamente a consumação. Por exemplo, em relação à arma, se eu apenas aponto a arma para a pessoa, continua uma preparação? Se eu ajeito o gatilho dela, é uma preparação? Agora, na hora que eu aperto o gatilho, na hora que eu aperto, ali já começou a execução. E dessa execução pode acontecer algo chamado tentativa, artigo 14, inciso 2, anota. Porque além do inciso 2, você também vai ler o parágrafo único do artigo 14. Tentativa tem um conceito muito fácil que está escrito na própria lei. É quando a consumação não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas o que é isso, Léo? Circunstâncias alheias? Me ajuda. Circunstâncias é porque aconteceu uma variável, aconteceu uma situação que não permite que a consumação aconteça. Mas o que foi que aconteceu? Talvez a arma não está funcionando. Talvez apareceu uma polícia, você escutou a sirene e você saiu correndo. É uma situação em que você quer ainda a consumação, você quer o resultado. Só que você não pode. Por circunstâncias que você não controla mais, você não vai conseguir a morte daquela pessoa. Eu estou falando do homicídio, mas isso poderia ser o roubo. Você, sei lá, você chegou a invadir, você chegou a arrombar, mas quando você estava lá dentro, você escutou a sirene da polícia e aí você teve que abandonar o barco. Mas veja, você abandonou porque você quis ou porque você sabia que não dava mais para continuar. Isso é tentativa. Aqui está uma grande diferença para quando eu for explicar a desistência voluntária. Aqui está a grande diferença. A tentativa é quando você quer continuar. A sua vontade, o seu desejo é ainda a consumação, mas por circunstâncias alheias, você não consegue mais. Eu só vou fazer um parêntese. Eu só vou fazer um parêntese para o crime de roubo e furto. Tomem muito cuidado. Porque durante muitos anos... Aliás, eu lembro que eu entrei na faculdade em 2004, saí em 2008 e assisti as aulas do Saber Direito já nessa época. Eu lembro que naquela época se falava assim, o crime de furto e o crime de roubo só será consumado quando a vítima já estiver com a coisa e de maneira já tranquila e pacífica. Não. Negativo. Já há muitos anos, a jurisprudência passou a entender que o furto e o roubo é consumado com a simples inversão da posse. Você quer roubar, sei lá, um relógio dentro da casa da vítima. Você entra e você já pega o relógio da vítima. Aparece a polícia e você, ó, vai embora. Larga até o relógio, se for o caso. Nesses casos, a jurisprudência tem entendido que você já tinha feito a inversão da posse. E se você já tinha invertido a posse, já estava com o relógio em mãos, já teria consumado o crime de roubo. E se fosse furto? Se fosse furto, a gente pode até falar, nesse exemplo que eu dei, a gente pode até falar, talvez, um arrependimento posterior, que daqui a pouquinho eu falo. Por enquanto eu estou falando da tentativa. Então, cuidado, cuidado que nem sempre dá para emplacar uma tese defensiva, subsidiária de tentativa, quando, na verdade, já houve a consumação. Mas tem outras coisas importantes sobre a tentativa, que eu não posso deixar de explorar aqui com vocês. Primeiro ponto, você já deve ter ouvido falar numa tentativa branca e uma tentativa vermelha. É só lembrar do vermelho do sangue. A tentativa vermelha é a chamada tentativa cruenta. Cruenta. Porque ela foi cruel, porque ela atingiu o bem jurídico tutelado. Vamos imaginar que você queria matar. Por circunstâncias alheias, a pessoa não morreu, mas ela foi atingida. Se atingiu com um tiro, se atingiu com uma facada, se atingiu. Essa é a tentativa vermelha, também chamada de cruenta. A outra é a tentativa branca. É só lembrar branca, porque não ficou vermelha de sangue. A branca, também chamada de incruenta. Porque você tentou, você atirou, mas não acertou. Na hora que foi dar o segundo tiro, a arma falhou, travou. O cão da arma falhou, você não conseguiu mais atirar absolutamente nada. Nesse caso, você tentou. Você tentou. Tentativa, mas tentativa branca, também chamada de incruenta. Essa classificação, ela não é mais importante do que a que eu vou falar agora. Que é a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita. Pessoal, eu quero deixar claro que essas terminologias, elas são doutrinárias, elas são teóricas. Mas na prática, ela tem pouca influência. Tem influência, mas é pouca. No resumo da ópera, a pessoa vai responder a título de tentativa. E o que significa título de tentativa, professor? Você responde pela pena do consumado, e lá na terceira fase da dosimetria da pena, lá na terceira fase da dosimetria da pena, você vai ganhar uma diminuição por causa da tentativa. Então, o efeito prático da tentativa é, respondo pelo consumado, mas na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz aplica uma diminuição. Mas, voltando para cá, por que é tão importante saber sobre a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita? Por causa dos dois outros institutos que daqui a pouquinho eu vou falar, que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que é a tentativa perfeita? É a tentativa acabada. Como assim? Eu fiz tudo o que queria e me programei para fazer. Tudo o que eu me preparei para fazer, eu fiz. É que o bendito do cara não morre. Mas, eu me preparei para dar cinco tiros. Eu dei os cinco tiros. Eu vim aqui com a faca para dar várias facadas. Eu dei todas as facadas que eu conseguia dar. Eu cansei, não consigo dar mais. O cara não morre. Mas, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para fazer. Essa é a tentativa perfeita, acabada. E a doutrina também chama de quê? Crime falho. Porque, mesmo fazendo tudo o que você queria fazer, você falhou no resultado, que era a consumação. Tentativa imperfeita ou inacabada é aquela que você se programou, se preparou para fazer muita coisa. Mas, você não conseguiu fazer tudo. Você levou lá uma arma com cinco balas. Só conseguiu dar dois. E as outras três? A arma falhou, a polícia apareceu, alguém apareceu e te tirou. Você não conseguiu. Essa é inacabada. Essa é inacabada. Ou, 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 podemos pensar o seguinte. Léo, eu só dei dois tiros. Eu até podia dar mais, mas eu não quis. Opa, já não é mais tentativa. Isso já é outro instituto, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que é a desistência voluntária. É outra coisa. Mas, aconteceu. Gente, lembrem-se disso. Eu quero continuar, mas eu não consigo. Eu já fiz de tudo para fazer, mas o cara não morre. Eu quero continuar tentando matar, eu quero continuar tentando roubar, mas não consigo. É tentativa. Você vai responder pela pena do crime consumado, mas com a diminuição. Não confunda com outro instituto. Quando a pessoa quer, mas ela não pode, ela não consegue continuar. Essa é a famosa tentativa. Vem para cá. Pegadinhas de provas, concurso, ABE e tudo mais. Léo, existem crimes que não admitem tentativa? Existem. E eu queria dar um mnemônico aqui para vocês. Mnemônico é uma técnicazinha para você lembrar. E aí um mnemônico é entre letras, né? Você já deve ter bebido ou conhece aquela bebida chamada chope. Você sabe como é que escreve o chope, né? O C-H-O-U-P, enfim. Só que esse chope nosso aqui é diferente. Eu queria que você anotasse. C-C-C-H-O-U-P. É um chope, né? É um chope. Lembra muito do chope. Por quê? Olha só os crimes que não admitem tentativa. Mesmo que você queira, não admite. Por questões fáticas, por questões legais, não admitem. Por exemplo, o primeiro C, contravenções penais. Olha, Léo, mas eu queria perturbar. Eu queria entrar numa via de fato. Eu só não... Não, não existe. Como assim não existe? Não existe a possibilidade tentativa por imposição da própria lei. Não existe contravenção tentada. É sempre consumada. Outra modalidade de crime que não se admite tentativa são os crimes culposos. Você nunca vai ouvir falar assim, ah, lesão corporal culposa tentada. Não existe. Ou é uma lesão tentada, dolosa, ou é lesão culposa. Então, crimes culposos não admitem tentativa. E aí a próxima letra, H. Crimes habituais. Porque o crime habitual, por exemplo, curandeirismo, né? Você ir lá e praticar uma única vez é fato atípico. Então, não existe um momento que fala assim, ó, a pessoa foi interrompida de fazer o curandeirismo. Não tem esse momento. Por isso que crimes habituais não admitem tentativa. E o O, Léo? Crimes omissos. Omissão de socorro tentada. Não existe. Violação de domicílio na conduta permanecer tentada. Não existe. A lei não permite. Os crimes omissivos puros, puros, não admitem tentativa. Nós temos também a letra U de quê? Crimes unissubsistentes. Anotem essa. Para quem não lembra, crimes unissubsistentes são aquele crime de uma única conduta. No crime de injúria, você vira para a pessoa e fala assim, seu bandido. É uma única conduta. Não dá para dividir essa conduta em várias partes e, portanto, eu não consigo, então, ver o momento de tentativa para ele ser interrompido. É uma única conduta. Na ameaça, eu vou te matar. Ah, da forma verbal, é unissubsistente. Talvez na forma escrita, até se admitiria a tentativa, você mandou um bilhetinho ameaçador e aquele bilhete foi desviado. Aí foi extraviado. Tudo bem. Mas, na forma verbal, é conduta unissubsistente, não admite. E, por fim, o P. P de crime préter doloso. É quando você tem uma conduta, você tem ali uma conduta, digamos, dolosa, mas um resultado culposo. Você quer um dolo na lesão corporal, só que a pessoa acabou morrendo. Lesão corporal seguida de morte. Aquela conduta inicial, ela é dolosa, mas o resultado foi culposo e foi muito mais grave do que aquilo que inicialmente você queria. São os crimes préter dolosos. Vamos revisar? Choupe é um mnemônico para lembrarmos dos crimes que não admitem tentativa. Contravenções penais, crimes culposos, crimes habituais, crimes omissos, omissos puros, crimes unissubsistentes e crimes préter dolosos. Então, tentativa é matéria muito séria na parte geral. Você que vai advogar precisa mergulhar nesse tema. Até porque tem uma jurisprudência do STF que já caiu no exame de ordem. E olha que é raro cair jurisprudência no exame de ordem. Quem é especialista no exame de ordem sabe que a banca atual que realiza o exame de ordem, a banca FGV, adora a lei seca. É muito raro cair jurisprudência ali. Mas tem uma jurisprudência que já caiu lá que tem a ver com a tentativa. Como assim, Léo? Vem pra cá, vem pra cá. Eu disse a você que crime tentado nada mais é do que o crime consumado, mas que lá na terceira fase da dosimetria da pena, o agente ganha uma diminuição de pena. É o benefício de ter sido tentado e não consumado. Mas vamos lembrar que no fundo, no fundo ele queria o quê? A consumação. Mas a lei, ela é objetiva. Objetivamente. Você conseguiu o quê? A responsabilidade penal, senhoras e senhores, é subjetiva. A responsabilidade penal é subjetiva. Mas quando eu olho pro resultado, quando eu olho pro resultado, eu preciso ver algo concreto, algo palpável. E o que que eu vejo? Uma pessoa que não morreu numa tentativa de homicídio. Então ele merece essa diminuição. Só que o parágrafo único do artigo 14 vai dizer o seguinte, que o crime tentado, a pessoa vai ser condenada pelo crime, pela pena consumada, mas ela vai ganhar uma diminuição de um terço a dois terços. Veja que é uma variável. E é uma fração matemática. Um terço a dois terços. Quanto que é um terço de nove anos? Três anos. Quanto que é dois terços de nove? Já é seis. A pergunta é, você quer um terço ou você quer dois terços? Você quer três anos ou seis anos? Depende. É pra diminuir? Então eu quero que diminua o quê? Dois terços. Eu quero que diminua dois terços. Eu quero que diminua seis anos. É uma diminuição muito alta, né, pra um crime tão grave. E aí a jurisprudência do STF falou o seguinte, olha, o critério para dizer se vai ser menos ou mais a aplicação dessa diminuição tem a ver com a proximidade do resultado. Proximidade do resultado? É. Ora, a pessoa que quis matar e o tiro pegou na perna, é uma coisa. Chegou muito longe do resultado morte. Merece então uma diminuição maior, ou de dois terços. Agora, uma pessoa que querendo matar, atingiu o peito, e graças à cirurgia e a boa prudência dos médicos, a diligência ali do atendimento, foi salva, a pessoa tá viva. O agente responde pela tentativa, mas o cara quase morreu. Vai ainda ser beneficiado pela tentativa? Vai, mas por uma diminuição menor, talvez só aquela de um terço. Fez sentido pra você? Essa jurisprudência é muito boa do STF. É muito boa, porque ela é muito coerente. Afinal de contas, qual era o critério que o juiz utilizar? A lei não fala qual critério o juiz deve usar um terço, dois terços. Então, esse critério, dado pela jurisprudência do STF, ajudou muito os próprios juízes e os próprios tribunais inferiores, a fim de identificar qual é o patamar a ser aplicado. Senhoras e senhores, não se percam aqui no nosso conteúdo. Estamos falando de intercrímenes e intercrímenes está dentro do estudo da conduta. Estamos ainda falando de fato típico. E aqui nós falamos já da cogitação, da preparação, falamos da execução. A execução, o sujeito busca a consumação. Mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, pode acontecer apenas a tentativa. Pronto. Mas existem agora os outros caminhos que são caminhos benéficos. Aliás, a tentativa já é um benefício, né? Por causa da diminuição. Mas agora não vamos falar de outros que são mais benéficos ainda. Como, por exemplo, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Presta atenção aqui, ó. Arrependimento eficaz e desistência voluntária, eu vou falar agora. Porque está logo depois da execução. Arrependimento posterior, que é o terceiro, artigo 17, desculpa, artigo 16. Eu vou falar depois. Por quê? Porque é arrependimento posterior, posterior à consumação. Então, agora, fica aqui comigo, artigo 15, desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Qual é a diferença, então, Léo? Porque eles estão dentro do mesmo artigo. Esses dois institutos, eles são chamados pela doutrina clássica da ponte de ouro. Por que ponte de ouro, Léo? Porque é uma alternativa. Depois que o cara começa a executar, quando ele começa a executar, ele tem uma ponte que ele pode pegar e vai ser muito bom para ele, para ele não responder por aquele crime consumado. Que é desistir ou se arrepender de maneira eficaz. Existe uma diferença técnica entre desistir e se arrepender. Desistir é mais ou menos assim, ó. Eu comecei a executar, mas não terminei de aplicar todos os meios que eu vim para aplicar. Por exemplo, eu vim com cinco balas na arma. Eu só dei dois tiros. Eu posso dar o terceiro? Posso. Mas eu não quero. Quando eu dou dois tiros numa vítima e eu viro para a vítima e falo assim, quer saber? Eu não quero mais isso não. Eu pego e vou-me embora. Quando eu faço isso, podendo continuar, e ela não está falecendo, talvez eu acertei na perna, talvez eu até errei os tiros, não importa. Pode ser até ali branca ou vermelha, não importa. O fato é, eu posso continuar, mas eu não quero. Isso é desistência voluntária. Léo, essa voluntariedade, ela tem que ser espontânea, ou seja, tem que ter nascido do meu coraçãozinho? Não. Talvez a pessoa está atirando na vítima e de repente a vítima pede clemência. E ele mesmo podendo continuar, ele fala, quer saber? Deixa você viver. Pega e vai embora. É desistência voluntária. Às vezes a mãe pediu, às vezes ele viu a filha, não importa se foi voluntária, se foi espontânea, porque voluntariedade significa que você não foi arrancado, você não foi retirado. Você saiu. Alguém pediu e você saiu? É vontade. É vontade sua. Lembrem-se da máxima. Eu posso continuar? Mesmo minha mãe me pedindo? Mesmo a mãe da vítima pedindo? Mesmo pela clemência da vítima? Posso continuar? Posso. Mas não quero. É desistência voluntária. E nesse caso eu vou responder pelos atos até então praticados. Aliás, nos meus anos de advogado criminalista, no início de carreira, eu lembro-me de um júri que eu fiz pelo NPJ de uma das faculdades que eu trabalhei, lá de Araguaína, Tocantins, faculdade de TEPAC, eu lembro que num dos júris, o nosso assistido, ele deu em torno de 16 facadas. Não foram 16 facadas profundas, foram 16 marcas de lesões e aí a perícia fala que foram 16 facadas, enfim. Detalhes técnicos à parte, o fato é, ele poderia ter continuado tranquilamente. Tranquilamente ele poderia ter continuado. Ele não quis. E quando ele olhou para a vítima, a vítima não estava, digamos, desfalecida, desmaiada? Não, ela estava viva. Ela estava viva, claro, nada bem, óbvio. Mas o ponto que eu quero chegar, ele poderia ter continuado? Poderia. Ele continuou? Não. Então é tentativa de homicídio? Não. Porque na tentativa, ele quer, mas não pode. Ele quer, mas não pode. Na desistência, ele pode, mas ele não quer continuar. E nesse caso, nós pedimos ali a desclassificação para lesão corporal, porque ele desistiu do crime primeiro que ele queria, que era o homicídio, foi condenado ali no final das contas por lesão corporal. Fez sentido para você? Porque eu não quero que você confunda com o que eu vou falar agora, que é o arrependimento eficaz. Na prática, os dois institutos têm a mesma aplicação, o mesmo efeito. Vou responder pelos atos até então praticados. Seja na desistência voluntária, seja no arrependimento eficaz, nos dois casos, eu vou responder pelos atos até então praticados. No exemplo que eu acabei de dar do júri, vai responder por lesão corporal e não por homicídio, não por tentativa de homicídio, porque ele desistiu da empreitada que ele queria, que era a consumação daquela vida. Mas o arrependimento eficaz é diferente da desistência, porque eu só me arrependo arrependimento, depois de eu já ter feito alguma coisa. E o que eu fiz? Eu já fiz tudo para matar e a pessoa não morre. Fiz tudo para matar e a pessoa não morre. Então o arrependimento é só depois que eu esgotei os meios que eu tinha à minha disposição. Eu levei uma arma com cinco balas, eu disparei as cinco balas, a vítima não morreu. Não tenho mais nada para fazer. Mas quer saber? Eu vou salvar a vida dessa vítima. Eu pego essa vítima, levo para o hospital, chego no hospital, os médicos conseguem salvar. Mas reparem duas coisas. A primeira, fui eu, fui eu, autor daqueles disparos, que fiz de tudo para ela ser salva. Levei ela para o hospital, liguei para a ambulância, pedi socorro. Eu voluntariamente fui lá e quis salvar a vida dela. Depois de ter feito a merda que eu fiz, eu me arrependi. E o outro ponto é eficaz. Por que eficaz? Porque se essa vítima não se salvar, se os médicos não conseguirem salvar, eu vou responder pelo homicídio consumado. Homicídio doloso consumado. Então cuidado, no arrependimento eficaz, você tem que se prontificar a salvar aquela vida e a vida tem que ser salva. Se ela não for salva, você vai responder pelo homicídio consumado. Mas se a vida for salva e graças ao fato de você ter parado, ao fato de você ter feito alguma coisa para ela sobreviver, aí você recebe o benefício do artigo 15 do Código Penal. Nesse caso, arrependimento eficaz. Você só vai responder pelos atos até então praticados. E quais foram os atos até então praticados? Lesão corporal. Vamos sair um pouquinho do homicídio e ir para um outro delito. Lembrando que no Brasil, delito é sinônimo de crime, tá bom? No Brasil nós temos infração penal, que pode ser dividida entre crime e contravenção. Mas delito, sinônimo de crime no Brasil. Beleza, vamos para um outro delito. Vamos, por exemplo, para um roubo. Imagina uma pessoa que invade um estabelecimento. Ao invadir, se depara com uma pessoa e ele ameaça essa pessoa. Vamos lembrar que artigo 157, eu preciso ali de uma ameaça, de uma ameaça grave, eu preciso de talvez uma violência, uma violência imprópria, que é quando eu reduzo a capacidade de resistência da vítima. Mas a pessoa chega no estabelecimento e ameaça. Aponta uma arma e ameaça. Com o objetivo de subtrair. Só que quando ela olha para a vítima, a vítima vira para ela e fala assim, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente não. É todo o dinheirinho que eu tenho. E se você fizer isso, meu chefe vai me despedir, vai me demitir. Enfim, não sei. Eu sei que você poderia ter continuado e subtrair. Mas você desistiu. E você foi embora. Talvez a polícia até te pegou na saída. E o Ministério Público denunciou você pelo crime de roubo. Roubo, tentado, roubo consumado, enfim. O fato é, você desistiu voluntariamente. A vítima sabe que você desistiu, porque a vítima sabe que você poderia ter continuado. Mas você não quis. Nesse caso, você vai responder apenas pelo crime de ameaça. Com um detalhe. Olha só que sacada. Como o direito é lindo, né? Olha só que bacana. Ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E se a vítima não te representar pela ameaça? Vai decair num prazo ali, numa decadência, né? Vai decair em seis meses. Se a vítima nesse intervalo não fizer a representação, extinção da punibilidade para você. Eu estou falando isso porque isso já caiu muito em provas. Você pede uma desclassificação pelos atos até então praticados, nesse exemplo, ameaça. Só que isso já se passaram dois anos e a vítima não representou. O Ministério Público denunciou pelo roubo. Mas a vítima nunca foi à delegacia falar, não, represento pela ameaça. Porque na época todo mundo estava te acusando de roubo. Então é uma grande estratégia defensiva nesse caso, porque se você consegue desclassificar para ameaça e não houve ali o cumprimento do requisito de procedibilidade da ameaça, extinção da punibilidade pela decadência. Fala sério. É ou não é gostoso estudar direito, ainda mais direito penal, sim ou não? Pois vamos lá, senhoras e senhores. Estamos falando de intercrímenes. Já falamos então da cogitação, da preparação e entramos na execução. Da execução pode acontecer a tentativa, pode acontecer a desistência voluntária e pode acontecer o arrependimento eficaz. Artigo 15. Mas pode acontecer uma outra coisa. Antes de eu falar do arrependimento posterior e seus requisitos, tem uma outra coisa que pode acontecer. O artigo 17. Crime impossível. Chegamos a comentar do crime impossível na aula 1, mas aqui nesta aula 2 eu queria mergulhar com você no artigo 17. Afinal de contas, a execução começou, mas o próprio legislador, no artigo 17, vai falar que não se pune nem mesmo a título de tentativa. Quando? Quando o meio utilizado for ineficaz ou houver ali absoluta impropriedade do objeto. Aliás, a jurisprudência do STF, a súmula 145 do STF, até acrescenta uma terceira. Tem doutrinador que até coloca um maisinho ali no artigo 17, coloca assim, flagrante preparado. Porque o flagrante preparado, que a polícia foi lá, montou a casinha e tal, nenhum bem jurídico foi violado, foi lesado, nunca teve risco nem perigo no caso do flagrante preparado. Mas enfim, voltando para o artigo 17, os dois. A ineficácia absoluta ali do meio. A ineficácia absoluta do meio. Eu dei o exemplo da pessoa querendo matar por meio de uma seringa com veneno, só que dentro ali não era veneno, era água. Ok, esse exemplo está certo? Está certo. Mas eu queria fazer referência ao estuprador. Como assim, Léo? E se o estuprador, na hora da penetração, ele aconteceu ali uma circunstância alheia à vontade dele ali e ele não teve a ereção para a penetração? Popularmente falando, ele broxou. A pergunta é, nesse caso, eu posso aplicar o crime impossível uma vez que o meio é absolutamente ineficaz? Afinal de contas, como é que eu consigo fazer uma penetração com o pênis flácido? Não tem como. Só que eu queria que vocês tomassem cuidado aqui. Aqui tem muita jurisprudência e muita doutrina em jogo. Vamos lá. Se o objetivo do agente é a penetração, vamos lembrar que o artigo 213 não é só penetração. O artigo 213 pode ser penetração, mas pode ser ato libidinoso diverso de conjunção carnal, diverso de penetração. Mas se o objetivo dele era a penetração e ele sofre de impotência sexual, que é aquela impotência permanente, permanente, a impotência sexual permanente, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que se trata de crime atípico, ou seja, atipicidade do fato por absoluta ineficácia do meio e, portanto, crime impossível. Impossível, porque ele queria a penetração, mas a penetração é impossível, o meio é ineficaz. O fato é atípico, crime impossível, ele é absorvido. Só tome muito cuidado, porque pode ser que o agente quisesse, de fato, a penetração, mas já que ele não conseguiu a penetração, ele, com a força dele, ele tentou sentir o corpo da vítima, esfregando ali o seu órgão genital ali flácido nas partes íntimas da mulher, por exemplo. Nesse caso, não foi exatamente conjunção carnal, mas foi ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Seria, então, crime, estupro por essa outra narrativa do artigo 213. Nada de crime impossível. Ficou claro isso? Sim ou não? Agora, se foi uma, digamos assim, uma impotência não permanente, até porque impotência permanente, isso é verificado por laudo médico, tá? Mas foi algo assim, ele ficou nervoso lá naquela hora e não conseguiu a ereção. Em outras circunstâncias, ele teria conseguido a ereção, mas naquela circunstância de estresse, de nervosismo, de brutalidade, ele não conseguiu a ereção. Nesse caso, ele vai sim responder pelo artigo 213. Nada de crime impossível. Nada de crime impossível. Pode até ser a título de tentativa do artigo 213, mas nada de crime impossível. O assunto é interessante. Então, o artigo 17, absoluta ineficácia do meio, é quando o meio que você precisa utilizar para praticar o crime, ele falha. Ele falha. Agora, tome muito cuidado com alguns crimes que o meio até falha na hora, mas você alcança o resultado do mesmo jeito. Vou explicar. Imagina que você vai cometer um roubo com arma de fogo, e a arma de fogo na hora trava. O cão não funciona, o gatilho não funciona, nada funciona. Só que, senhoras e senhores, você não precisa usar a arma para conseguir roubar. Uma vítima, só de olhar para a arma, já se sente ameaçada. Então, nesse caso, não dá para alegar crime impossível, porque houve ameaça só da vítima olhar para aquela sua arma. E aí você vai responder, seja pela tentativa do roubo, ou o roubo consumado, se você conseguir inverter a posse do objeto que você pretendia. Então, toma muito cuidado para você não fazer uso errado do artigo 17. De qualquer maneira, a natureza jurídica do artigo 17 é a tipicidade do fato. Então, quando você estiver fazendo uma petição, estiver resolvendo uma questão, e você sabe que o resultado ali é crime impossível, e as alternativas não falam crime impossível, mas falam a tipicidade do fato, essa é a sua alternativa. Porque, quando eu estou diante da ineficácia absoluta do meio, ou a absoluta impropriedade do objeto, eu estou diante do artigo 17. Espero que vocês estejam gostando, mas a gente ainda tem mais um ponto, antes de concluirmos a parte teórica desta aula 2. Eu disse a vocês que depois da execução, pode acontecer a tentativa, a própria consumação, a gente já falou, a tentativa, o arrependimento eficaz, a desistência voluntária, e pode acontecer o crime impossível. Certo? Certo. Só que, acontecendo a consumação, pode acontecer um outro instituto. Cogitou, preparou, executou, consumou, abre mais uma setinha depois de consumação, e analise a possibilidade de arrependimento posterior. Isso mesmo. O artigo 16, ele não é analisado antes da consumação, ele é analisado após a consumação, por isso o nome, arrependimento posterior, posterior à consumação. Leandro, o que é a consumação? A consumação é simplesmente o alcance, daquilo que você queria. Você queria matar? A pessoa morreu. Você queria subtrair? Você conseguiu a posse da coisa. Você queria roubar? A mesma coisa. Tudo bem. Só que o arrependimento posterior, ele é extremamente criterioso, e eu não posso aplicar para qualquer circunstância. Quais são os requisitos do artigo 16? Primeiro, o crime consumado não pode ter, na sua característica, nas suas elementares, violência ou grave ameaça. Falou violência, falou grave ameaça, eu já não aplico arrependimento posterior. Então foi roubo. Roubo exige grave ameaça ou violência? Esquece, não se aplica. Mas houve um furto. Opa! Furto não exige violência ou grave ameaça. Estelionato, apropriação e débita, crime de dano, não exige ali uma violência ou grave ameaça a uma pessoa. Não existe. Então eu posso pensar na possibilidade do Instituto do Arrependimento Posterior nesses crimes que não tem violência nem grave ameaça. Porque não é só isso. Tem mais um requisito. Qual, Léo? Você restituir, você devolver a coisa ou você reparar o dano da coisa. Você foi lá e quebrou o carro de uma pessoa? Opa! Foi só a pessoa? Foi só o carro que você quebrou? Foi? Então repara, repara que há chance de você conseguir o arrependimento posterior. Você subtraiu a TV? Devolve a TV. Você subtraiu um dinheiro? Devolve o dinheiro. Haverá chances do arrependimento posterior. Como assim, Léo? Haverá chances? Porque nós temos um terceiro requisito. E é o requisito temporal. Quando eu me arrependo, e quando eu me arrependo, eu devolvo ou reparo, né? Pagando o dano que eu causei. Só que eu preciso fazer isso até o recebimento da denúncia. Vem pra cá comigo, ó. Cuidado. Uma coisa é o oferecimento da denúncia. Outra coisa é o recebimento da denúncia. Oferecer a denúncia é protocolar. É quando o Ministério Público vai lá e protocola. Dá entrada na denúncia. Vem lá a estrutura da petição inicial acusatória, chamada denúncia, ou queixa-crime, não importa. Mas é o oferecimento da peça acusatória. É só protocolar. Quem conhece processo penal sabe. Aquela petição, junto com as peças de informação, pode ser inquérito, pode ser um termo circunstanciado, pode ser um PIC, pode ser outro documento. Essa peça, então, que chegou à justiça, vai, então, concluso para o juiz. O juiz analisa. O juiz analisa, às vezes, passa dois, três, quatro dias. Eu lembro quando eu comecei a advogar, os processos eram todos físicos. Às vezes, levava meses, um, dois, três meses. Réu era solto, demorava bastante. Entre o oferecimento, protocolo, e o recebimento feito pelo juiz. Então, o juiz recebe a denúncia ou a queixa, quando ele fala assim, analisando essa peça acusatória, preenche todos os requisitos do artigo 41 do CPP, não é caso de rejeição de acordo com o artigo 395 do CPP, recebo. Recebo e determina a citação do réu. Houve o recebimento da denúncia. Se você não reparou, se você não restituiu, se você não fez o que tinha que fazer até esse momento, senhoras e senhores, você não será mais beneficiado pelo artigo 16. Você se arrependeu, você reparou, mas você não cumpriu o requisito temporal. Então, nesse caso, não há o que se fazer. Mas, Léo, e se eu, por acaso, reparar, restituir a coisa, reparar o dano, depois do recebimento da denúncia? Você não será beneficiado pelo 16, mas você pode ser beneficiado por uma atenuante, prevista no artigo 65. Você vai ler lá em um dos incisos, das alíneas, está lá, reparar o dano. Então, se você não cumpriu o requisito temporal, você vai para a atenuante. Mas, se você cumpriu, não é crime com violência nem grave ameaça. Você fez isso antes do recebimento. Reparou antes do recebimento? Diminuição de pena. Presta atenção aqui. Artigo 16. Arrependimento posterior se aplica na terceira fase da dosimetria da pena. É causa de diminuição. Mas, se o crime é com violência e você repara, ou é sem violência, mas você só repara depois do recebimento, aí é apenas uma atenuante, que você já sabe, é um sexto lá de acordo com a doutrina, na segunda fase da dosimetria da pena. Depois de termos analisado a parte teórica dessa aula 2, eu gostaria de te chamar para reforçarmos esse conteúdo por meio de algumas questões. Veja essa primeira questão. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Intenção é algo importante no direito penal, hein? Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim. Ele podia continuar, mas ele pensou melhor e não quis continuar. Apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Neste caso, Teodoro. Letra A. Não responderá por crime algum diante de seu arrependimento. Não responderá também é forçar a barra, é ou não é? Ele deu uma facada. Letra B. Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência voluntária. Essa faz sentido. Letra C. Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de seu arrependimento eficaz. Letra D. Responderá por tentativa de homicídio. Analisando tudo o que nós acabamos de estudar, qual alternativa você marcaria? Diz pra mim. Letra B. Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência voluntária. Por favor, não confunda o que eu acabei de falar arrependimento posterior. Arrependimento posterior eu só aplico se houve a consumação. Não estamos falando de consumação, então pouco importa se é com violência ou grave ameaça. Nós, nesse caso aqui, estamos diante de uma violência, houve uma facada. Ele podia continuar? Podia. Mas ele quis voluntariamente. Lembrou dos sobrinhos? Lembrou de tudo que podia acontecer com ele? Lembrou? Não importa. Ele podia continuar e não quis? Então nós estamos diante da desistência voluntária. Um detalhe curioso aqui. Léo, por que não é a letra C? A letra C não é porque ele poderia ter dado mais facadas. Lembra? Do ponto de vista dos efeitos jurídicos, das consequências do arrependimento e da desistência, não há diferença. Há uma diferença técnica conceitual. E a diferença técnica conceitual a gente pode ver aqui na letra C. Não é arrependimento eficaz, primeiro, porque ele não esgotou todos os meios que ele tinha à disposição, ele podia ter dado mais facadas. Segundo, que ele deixou o cunhado dele lá e foi embora. Ele não precisou fazer nada especificamente para salvar a vida dele. Tudo bem? Por isso que eu estou mesmo diante da letra D. Próxima questão. Marcos, visando roubar Maria, a agride, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, Marcos decide abandonar a empreitada criminosa. Vamos lembrar que ele já agrediu, né? Pedindo desculpas à vítima e se invadindo do local. Maria, então, comparece à delegacia mais próxima e narra os fatos à autoridade policial. No caso acima, o delegado de polícia e que Deus nos ajude aqui, né? Porque a gente vai ver as alternativas, mas a gente sabe que na prática, até por uma questão de cautela do delegado, o delegado vai ouvir toda aquela história e, na prática, os delegados costumam colocar o roubo. E depois isso é apurado, porque dentro do inquérito não dá para ter toda essa análise apurada da coisa, né? Mas a gente quer saber do fato em si. Então, o fato em si, independentemente se você é o delegado ou não. Vamos lá. O delegado deverá instaurar inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado? A pergunta é, foi roubo tentado? Uma vez que o resultado pretendido por Marcos não se concretizou. Letra B. Nada poderá fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Marcos. Já é demais aí também, né? Letra C. Deverá lavrar termo circunstanciado, parêntese, parêntese. Diferença entre inquérito policial e termo circunstanciado. O termo circunstanciado é um procedimento policial, procedimento administrativo policial, como se fosse um mini inquérito para os crimes ou contravenções, mas para aquelas que a pena não passam de dois anos, que são aqueles de menor potencial ofensivo. Inquérito policial já serve, né? Um procedimento mais complexo, um procedimento administrativo policial, mais complexo para apurar os crimes de médio ou alto potencial ofensivo. São aqueles que a pena máxima abstrata é superior a dois anos, tá bom? Letra C. Volta. Deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve. Letra D. Nada poderá fazer, uma vez que houve arrependimento posterior por parte de Marcos. Analisa. Arrependimento posterior. Foi consumada alguma coisa para ele se arrepender de maneira posterior? Não. Então não pode ser a letra D. Pode ser ser a letra B? O que vocês acham? Qual é a alternativa correta? Nada poderá fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Marcos. Lembrem-se, ele agrediu. Então só pode ser a letra C. Deverá lavar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve. Lembrem-se, ele podia ter continuado, mas ele desistiu. Então ele responde pelos atos até então praticados. E pela agressão, lesão corporal leve, vai ser lavrado um termo circunstanciado. Mais uma questão para a gente analisar. Vamos lá. Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é convencido pela esposa a devolvê-lo. O que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato já havia sido registrado na delegacia. Fico imaginando como é que a esposa convenceu a devolver. Deve ter brigado bastante. Sim ou não? Volta para a questão, professor. Vamos lá. O comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, configura. Antes de eu entrar nas alternativas, eu queria ressaltar uma jurisprudência importante do STF. Qual é? E se Mário subtraiu essa TV junto com o Paulo? Junto com o comparsa, nesse caso. Se eles tivessem feito isso, né? Ali em concurso de pessoas. Mas só Mário devolveu. Só Mário restituiu. O comparsa, ó, desapareceu. Não deu as caras. Foi encontrado só depois. A pergunta é, o benefício que se aplica a Mário, também se aplica ao comparsa, ao correu, ao coautor? Sim ou não? Vamos responder essa e depois eu respondo esse questionamento. Vamos lá. Desistência voluntária, não podendo responder ao furto. Arrependimento eficaz, não podendo responder por furto. Arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena. Furto. Sendo totalmente irrelevante a devolução do bem, a partir de convencimento da esposa. Como é que eu responderia isso? Primeiro, houve a consumação, sim ou não? Porque se não houve a consumação, eu poderia pensar na letra A e na letra B. Mas já houve a consumação, porque ele já pegou a coisa e já levou até para casa e levou uma bronca da esposa. Então foi consumado. Se foi consumado, então ou é a letra C ou é a letra D. A letra D fala assim, furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem a partir de convencimento da esposa. Se você assistiu essa aula, você vai saber que se o crime não foi com violência, nem grave ameaça, e foi reparado antes do recebimento da denúncia. E vamos lembrar que não houve nem inquérito, nem nada que dirá denúncia. Então só nos resta a letra C. Arrependimento posterior à consumação, em que voluntariamente, mesmo que com a bronca da esposa, enfim, não importa. Ele vai ser beneficiado. E aí fala, com reflexo exclusivo no processo dosimétrico da pena. Por que isso? Porque arrependimento posterior não absorve ninguém. Não desclassifica crime nenhum. Ele é condenado pelo crime que ele praticou. Ele é condenado por furto. Ele vai ser denunciado, vai vir todo aquele procedimento lá do processo penal, resposta à acusação, memoriais, audiência. O juiz vai sentenciar. O juiz vai analisar assim, ó, tem prova da materialidade? Tem, houve uma subtração. Tem prova da autoria? Sim, foi o Marcos. Aí o juiz, ele vai analisar. Segunda fase. Tem agravantes? Tem atenuantes? Não importa. Aí ele vai para a terceira fase da dosimetria da pena. E na terceira fase da dosimetria da pena, o advogado já vai ter demonstrado que ele reparou o bem jurídico que ele subtraiu e, portanto, ele vai receber uma diminuição de pena. Obrigado pela presença de vocês nesta aula 2 e a gente volta a se encontrar na aula 3. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, rádioetvjustiça.jus.br Ou pode rever as aulas no canal do Youtube, arroba Rádio e TV Justiça. Acesse o nosso site, rádioetvjustiça.com